Como é interessante, outro dia a Fabiola veio e trouxe uma história. A Fabiola nem lembrava dessa história, quem lembrou foi a irmã dela. O pai da Fabiola trabalhava na Jovem Pan. Não me recordo se era na Jovem Pan ou na Rádio Globo, mas ele trabalhou em dois momentos com o Faustão. No começo de carreira. O Faustão trabalhou na Pan. O pai da Fabiola trabalhou acho que 30 anos na Pan. Caralho. E trabalhou na Rádio Globo também, Rádio Bandeirantes e tal. E aí o que aconteceu? Naquela época você sacava o salário no banco e levava o dinheiro no bolso. O pai dela foi assaltado. Que merda. Levaram o dinheiro embora. Salarinho suado. Salarinho suado foi levado embora. O Faustão ficou sabendo, fez uma vaquinha, juntou uma grana com todo mundo. O Faustão é do caralho. E deu, e deu, e deu o dinheiro. Poxa, uma história legal pra caramba, que a Mandela lembrou e tal, aí a gente pegou e contou no ar. O Faustão trabalha numa outra emissora na época, ele tava na Globo. Sim. A gente contou no ar. O Faustão tava assistindo, cara. É fudido, Faustão. O Faustão tava assistindo, o cara falou, pô, verdade essa história, não sei o quê. O cara ficou super feliz da gente contar aquela história. E aí ele ligou pro Lombardi, falou com o Lombardi, porque eles são amigos, trabalharam juntos também. O cara ficou super feliz. Emocionado. Emocionado. Faustão é demais. Entendeu? E aí o Faustão pegou e chamou a gente pra ir jantar na casa dele. Que legal, cara. O cara falou, pô, a gente foi jantar na casa do cara. Pizza boa, né? Fininha. Isso. Bacana demais. É isso que vocês estão falando. Que legal. Pô, é... São profissionais. Existem bons profissionais em todas essas emissoras, em todos esses lugares, pessoas, trabalhadoras. É legal ter essa convivência bacana, entendeu? E reconhecer o que o outro está fazendo. Custa você falar, pô, o Gotino, cara, fez o gol. O que é isso, cara? É um jogo festivo. É um negócio que... Ah, mas é o que ele falou, cara. Os caras receberam ordens têm que cumprir. Lembra, Bola. Eu não fui a alguns programas já. Sem sacanagem. O Sérgio Ingrosma, uma vez eu encontrei o Sérgio Ingrosma e disse, porra, no pânico, bombando. Encontrei o Sérgio Ingrosma no shopping Morumbi. Porra. O cara vira pra mim, pô, garoto, legal. Porra, dou o seu trólio. Legal pra caramba. Pô, meu sonho é te levar lá um dia. Falei, por que que não leva? Não consigo. Eles não deixam, cara. Cara, que porra é essa? Quem que me botou na Globo? Faustão. Peitou tudo e falou, porra, estreia de marra na Globo. Foi lá e botou, foda-se. O Faustão é maluco, entendeu? Então, o Faustão é foda, mas essa... E eu fiquei bobo que ao conversar com o Faustão, eu não sabia do conhecimento que ele tem de televisão, cara. É absurdo. O cara assiste, ele sabe até as estratégias que a gente usa de horário e tal. É louco. Ele falou, meu, vocês estão fazendo um negócio muito legal assim, assado. Eu falei, Faustão, parece que você tá lá com a gente. Alguém tá te contando isso. Ele falou, não, eu percebo. Ele entende, né? Não, ele tem o Ibope na casa, né? É, ele entende. Em relação a isso ao Faustão, vou te contar uma outra aqui. Tava uma vez na casa do Johnny, o nome da Band, eu conheci o Faustão pessoalmente. Eu tava na mesa aí, eu tava o Guéber e o falecido Boixá, com as esposas. Aí o Faustão ficava com um coletinho de couro, nunca mais me esqueci. Ficava me olhando assim, porra, 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 tem que fazer pizza, mas Hebe morreu, porra, e ficava assim, porra, não vai fazer, e de longe, bicho, não deu outra. Mas não deu meia hora, quebrou aquela formalidade, já tava do lado do Faustão. Falei, caralho, pro Adão do Faustão, né? Maravilhão, juro por Deus, esse cara me deu uma aula de mim. Falei assim, quanto de você tem um desafio pra você, meu, fazer autoral. Eu quero ver você fazer personagem autoral, você imita, mas autoral você não tem. Falei, que filha da puta, mano. E papo vai, me chega o Goebel, que era o argentino, era o diretor artístico, sim, na época. E eu avulso pra caralho, imaginei olhando o Faustão Goebel aqui. Aí ele me falou assim, porra, como é que tá lá na Argentina? Porque o Carlos Maestro, porra, pega as seis, larga as nove, tá aí primeiro. Ele sabe tudo da TV da Argentina. Eu falei, mano, esse cara é maluco. Ele conhece mesmo. Cara, ele falando das emissoras, das audiências na TV na Argentina, eu falei, mano, o Fausto é muito louco, velho. Ele sabe da TV Argentina, bola. Eu falei, mano, é muito louco. É muito top. Você que acha que ele não tá ligado, ele tá ligado na parada toda. É o que você falou, ele é muito ligado, cara. Ele manja muito. Eu imagino. Mas agora, né, vamos ver, né, o mundo mudou, né, meu velho? É. 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 É.